Música Boa tarde, boa tarde a vocês, programa mais chegando pra você na sua TV Pampa. Hoje, segunda-feira, tinha de botar o eixo pra rua, abrir os caminhos. Fazer por onde pra você? Então, pra você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui na TV Pampa, ligue a agenda até o horário, vem participar do programa conosco, avisa as amigas. Ó, tem aquele pai de santo lá na TV Pampa, lá, estou de volta. Só sai assunto bom lá. E a gente, claro, responde as suas dúvidas, as suas perguntas, que você participa através do nosso WhatsApp. Eu já vou abrindo essa segunda-feira, dando boa tarde muito especial a ela, Dona Isa de Oxum. Boa tarde, pai e seu agô, boa tarde a todos os nossos amigos do Algo Mais. Um boa tarde muito especial pra aquela turma da Maria da Conceição, que sempre nos assiste, manda beijo e tá ligada no Algo Mais. Que bom, né, Isa? Um beijo aí pra todas as comunidades que sempre participam aqui do programa. Deixe seu recado em especial hoje a Maria da Conceição, não é? Exato. Grande vila, grande vila, com alguns problemas básicos, como toda vila de Porto Alegre, não é? Então a gente fica aí nesses cuidados. Cadê o samba? Cadê o pagode? Oh, maravilha! Beijo pra Rafa, que desfilou na Avenida e foi um arraso, né? Que foi, Dona Isa? Dona Isa fica... Desculpa aí, estou cutucando lá as coisas. Bom, vamos então dando início ao nosso programa. Isa, a carta do dia de hoje, por favor. A carta do dia de hoje é o as de espada. Início de semana, praticamente o início do ano, depois do carnaval. Então nós precisamos lembrar que precisamos fazer projetos, estabelecer metas, definir objetivos e pra alcançá-los precisamos estar bem alinhados, energizados e empoderados. Então busca o axé do orixá pra conseguir isso. E lembrando que sempre segunda-feira é o dia da atitude, é o dia da iniciativa de você fazer a diferença. Então liga pra nós, 332, 50, agenda, teu horário, vamos fazer a diferença. Lembrando sempre que em Porto Alegre e também na cidade de São Leoponto, basta você ligar. Você que tem problemas de dificuldade de locomoção. Como resolver isso? Faz através do telefone, tranquilo. Através do WhatsApp. Hoje todos os vídeos dá pra fazer, tá gente? É só ligar e solicitar isso com o consultor, com a secretaria que ele vai lhe recomendar. Bom, olá Pedro e o Chum, por que meus caminhos estão trancados? Não consigo prosperar no campo afetivo e muito menos no profissional. Quando eu era mais jovem, se eu pedi uma vizinha inimiga. Meu Deus do céu! De minha família, arrugou uma praga pra que tudo na minha vida desse errado. Será que essa praga pegou? Eu não sei, senhor Pedro, mas eu tô com 47 anos e a minha vida é uma soma de atrasos, dona Isa. Nossa, que terror! Que terror, meu Deus do céu! Que isso! Mas e aí, espera todo esse tempo, né, pai Pedro? Quase fim de carreira já. Credo. Mas tem que ser realista, né? Mas o que que o jogo... Imagina, com 47, não, 47 não esquenta a panelinha, né? Claro que esquenta, mas com o vídeo esquenta muito mais, tá? Sim, mas deixa passar muito tempo, né, pra tomar uma iniciativa, uma atitude e buscar ajuda. E é preciso neutralizar, desfazer essas cargas do passado, pra que a senhora possa viver o presente e ter um futuro melhor. Eu vou fazer o meu protegido. Tá certo. Vou segurar meu caminho. Vou abrir os trabalhos. Tenho que segurar esse corpinho, segurar... Pelo amor de Deus! Eu tava escutando uma rádio, né? Uma rádio que é da TV Pobre, por sinal, do grupo TV Pobre. Aí eu vi uma coisa que a gente conhece muito na religião. Os glicos sabem dizer aqueles pedacinhos, né? E aí eu vi uma vozinha, uma menina, oi desgaçado. Me lembrei do sacerinho, desgaçado. Era aí a chamadinha da rádio. Oi desgaçado, né? Ô, pra que você tá desgaçado? Pelo amor de Deus, tá? Vou cuidar do aparelho, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É muito, né? Olá, Pedro. Estou me relacionando com um homem. Que de ser empresário, seu Pedro. Ele prometeu que iria me dar um emprego. Mas até agora é nada. Gostaria de saber se estou sendo iludida ou realmente ele vai me dar um emprego. Afinal de contas, tu quer um namorado ou tu quer um patrão, hein? Ou tu quer um trabalho. Me chamo de Lídia, de 42 anos. Gente, é tão complicado, né? Esse dia eu tava vendo essa novela nova que tá rolando e tem um caso de uma moça que é costureira, né? E se relaciona com um empresário mais famoso da novela, o Galão, lá, né? Tava vendo, né? E ele quer ajudar ela, ela não aceita, né? Não, não. Desde que eu paga a luz, que me viram dali. Eu acho que é um pouco de orgulho. Mas o que chama atenção nessa moça de 42 anos é que ela diz que ele diz ser empresário. Então ela sabe muito pouco sobre ele, né? Muito pouco pra já tá querendo cair no golpe do emprego, né, gente? Bom, eu acho assim, vai com calma, vai conversando com ele, tá? Eu acho que tu tá conhecendo. Não pode misturar as coisas. Porque por mais que ele esteja encantado contigo, arrumar um emprego no local que ele trabalhe, precisa ele ser dono da empresa. Basta ele ser um funcionário influente que pode colocar. Delicado relacionamento novo, Anaísa. Vamos pensar duas vezes. O que eu vejo com a nossa amiga, dona Lídia, muito perdida, tá? Perdida, atrapalhada na vida. Acerta a tua vida e muita coisa vai andar. Mas acerta com coerência, tá, gente? É delicado. Olá, Pedro. Me chame de senhora solitária. Sinto que estou sofrendo de depressão silenciosa. Eu passo o dia inteiro sorrindo e alegrando a minha família. Mas quando vou dormir, sinto uma tristeza, um peso nas costas. Um pensamento negativo. Pode ser problema espiritual? Vamos dar uma olhadinha. Nossa amiga ela, dona... Amiga solitária, né? Solidão é uma coisa muito triste, né? Semanaí eu estava vendo uma entrevista com um psicólogo, perdão, psiquiatra, falando de solidão, né? Falando até do tema de ficar só. Gente, mata mais. Sabia, Isa? As pessoas que vivem só estão propícia a morrer muito mais rápido e sofrem muito de solidão. E o sofrimento interior descarrega muita coisa, gente. Gente, cuidado aí pra você que está em casa. Então, pra você que vive só, perfeito. Então, às vezes, viver só é uma questão de opção. Mas viver bem é importante. Não é o caso aqui da nossa amiga. Eu vejo ela espiritualmente atrapalhada. Ela perdeu o brilho, Isa. Ela perdeu o brilho. Ela perdeu aquele brilho, aquele... Aquela coisa boa, né, gente? A gente pode viver só, mas pode ter amigos, pode ter pessoas, parentes, que fazem a tua vida social fluir. E eu sempre digo, religião. Religião, seja ela qual for. Ela é excelente pra se espantar a solidão. Tu cria uma relação de amigos, numa casa afro, isso é muito comum. Cria um envolvimento, uma atividade de doação. Isso flui muito. Acho que é o que tá lhe faltando, amiga. Então, busca a espiritualidade pra te ajudar. E quem sabe daí muita coisa pode mudar. Porque a solidão não é bom pra ninguém. Nem os bichos gostam de ficar só. Nem os bichinhos, né, Isa? E quando ela fala em solidão, em depressão silenciosa, a depressão é uma doença silenciosa mesmo. Então, ela já identificou o que ela tem e precisa de ajuda. Tá certo, Isa. Isa, em épocas de coronavírus, percebi uma carta que tinha uma mãe muito aflita. Ela disse que a sua filha mora na Itália, está falando vir para o Brasil. Está muito assustada porque a Itália fechou os portões, as fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai. O problema lá está sério. E ela quer demais. Está muito preocupada com a filha. Ela nos pergunta o que vai acontecer, minha querida. O que vai acontecer com tantas pessoas? Tanto na Europa quanto aqui no Brasil. O coronavírus está chegando. Vai se intensificar. E acho que cabe a todos nós seguir aqueles... Principalmente a questão da higiene, né, Isa? A higiene das mãos, o contato. As pessoas não têm que se cuidar muito. A gente vê que tem hoje muita matéria, muitos programas falando sobre isso. E é triste o que está acontecendo. Agora, quando nós falamos no ano passado que Chapanã, o orixá que governa esse ano, ele é o orixá da doença, eu fico feliz daquele que se protegeu, daquele que vai ter cuidados espiritual, daquele que vai ter cuidados com as situações que pode levá-lo a adoecer ou não. Porque quando a gente fala de Chapanã e o ebó dele está continuando, ele é um ebó que envolve muitas coisas. Não é só o quesito saúde. Mas é o orixá que está governando em 2020 e o coronavírus apareceu com tudo, né, dona Isa, em 2020. E, como o senhor disse, a questão básica que toda hora é reiterada é principalmente o asseio das mãos, né, pai Pedro? Ah, demais, Isa. Eu tenho que ter muitos cuidados aí. Olá, Pedro. Desde que meu filho começou a se envolver com uma mulher, seu Pedro, ele praticamente esqueceu da família. esqueceu que tem pai, que tem mãe. Gostaria de saber... Essa carta, será que é alguém conhecido que nos mandou? Esqueceu que tem pai, que tem mãe. Gostaria de saber se essa mulher está fazendo a cabeça dele. Só a cabeça não, o resto também. Acho que já fez, né? Já fez a cabeça, o corpo, tudo junto. Gostaria de saber se é... E levando ele para o mau caminho. Da dona Sofia. Ô dona Sofia. É tão difícil entender que um menino ou uma menina, em algum momento, se tornará... Se tornará homem ou mulher. E cada um vai curtir o seu momento, né? O Emerson aqui, que está nos olhando ali com aquela carinha também, pegou a fofa dele, as mochilas de Santa Maria, vamos embora. Vou sair pelo mundo. E tá aí, ele é... Ele é amor é mil, né? Não é assim? Mas o Emerson vai para Santa Maria, pega o blabacar e vai embora, né? Não tem problema. Olha, minha querida, o que eu vejo assim, é uma fragilidade. Porque a senhora não pode deixá-lo de aproximá-lo do seio familiar. A senhora tem que trazer ele. Não vejo ela fazendo mal a ele, não. Eu sou jovem. É um processo natural, né? Como dizia minha avó, filhos a gente cria para o mundo. É uma pura realidade. Tem o WhatsApp no ponto aí para mim? Roda o WhatsApp! Oi, tá tudo bem? Eu tenho três anos aqui no Brasil, mas não consegui achar um emprego. Eu quero saber por quê. Por quê? Porque eu tenho três anos aqui, não consegui achar nenhum emprego. Fica ruim para mim e a minha família também. É coreana, pelo jeito. Você está coreano? Japão. Japão? Vamos ver o que é a nossa amiga. As coisas vão melhorar. É uma questão de tempo. Eu sei que você está aí passando uma dificuldade e a gente vê muitas pessoas que vêm de fora para o Brasil e encara essa realidade brasileira, não é, Isa? Mas eu vejo ela com muita qualificação e muita coisa. O que eu observo, amiga, que tem mais seis meses aí de sufoco, depois melhora e melhora bastante. Calma nessa hora. Calma nessa hora. Não deve ser fácil, não é? Um país diferente. Um país diferente. Tu precisa te manter, não é, Isa? Tu precisa literalmente sobreviver, não é? E aí, claro, todos esses aspectos, não é? E a gente fica feliz que pode dar uma dica favorável aqui a todos. Olá, Pedro e Jochum, gostaria de saber porque meu marido é uma pessoa tão negativa e pessimista, Isa. Ele tem medo de tomar atitudes e diz não para todas as oportunidades que aparecem na vida dele. Parece ser medroso, seu Pedro. Pode ser problema espiritual. A Valentina, de 40 anos, preocupada lá com o seu Geraldo. O maridão que diz não para tudo. Pois é. E aí vem o não, não quero me expor, né, Isa? É preferível dizer não, não me expõe, não sei de nada, não me nada. Isa, Jochum. É, mas aí também perde oportunidades. Não se expõe, não arrisca e passa o bonde. O que a gente percebe é o seu marido absurdamente inseguro. O emocional não colabora para que ele se permita ousar. A senhora pode e deve trabalhar por ele essas questões e dá um empurrão para que ele seja mais positivo. Minha amiga, liga para nós, Agenda Horária em Porto Alegre. O Sol Leopoldo está aí no nosso telefone, no nosso WhatsApp para você. Manda o recado, Agenda Consulta pelo Bates, para Porto Alegre, Sol Leopoldo. Quer fazer a telha? Eu, Emerson, toda a nossa equipe está à sua disposição ali dentro do WhatsApp. É uma equipe, tá, gente? Que fica no WhatsApp, respondendo para vocês e, claro, para o telefone também. Como você quiser, o mesmo número. É uma questão de ligar ou mandar o teu recado no WhatsApp. Agenda Consulta. Lembrando todos que no horário do programa, né, Isa, tem desconto especial. A consulta para você, que é o nosso telespectador da TV Pampa, para você que também nos acompanha no Facebook. Aí, gente, também é uma maneira de participar através do Facebook, tirar as suas dúvidas e mais informações para vocês, né? Tem que cuidar, né, gente? Aí, ó, o pessoal no Facebook quer conhecer o nosso trabalho. Tem a nossa página também no www.chum.com.br, que é o nosso site oficial da casa. Pode navegar através do Face, através do site, como você quiser. Então, basta você agendar o seu horário. Boenas, olá, Pedro Exu, meu casamento está no piloto automático. Desde que abri uma empresa com meu marido, as coisas não estão indo bem. Vivemos nos cobrando, literalmente brigando uns com o outro. Parece que estamos casados, parece que casado virou um sacrifício. Qual a orientação? Será que a nossa vida vai melhorar? Gente, aquilo, né? Quando a gente troca de esposa ou de marido e arruma um sócio ou uma sócia. É o que vocês são hoje, tá? É, vocês, tudo bem, quem trabalha junto, casal que trabalha junto, eu acho muito lindo, tá? Mas tem que saber lhe dar coisa, porque daqui a pouquinho vira só profissão e esquece do chamego, esquece do ser complacente, uma pessoa que tu ama, de momentos de doação. Eu digo assim, hoje para ter alguém para amar requer tempo. Tu precisa ter tempo para se dedicar a uma pessoa. Isso não tem como escapar. Eu só trabalho, não, não. Vai ter que chegar uma hora, mas aquele que trabalha vai ter que dar carinho, vai ter que dar atenção, vai ter que dar ouvido, vai ter que discutir coisas pequenininhas, que fazem parte de um casamento. Agora, tu pega a tua esposa, bota dentro do ambiente profissional, ela trabalha, ela é competente, perfeito. Mas se tu não saber dividir, tu vai levar tema para casa e é o que vai ficar em casa? Nada, né, gente? Nada, né? Não sobra nada. Então, acho que está na hora de arrumar a sua vida. É só importante saber o que vocês querem. Se não, do jeito que está minha amiga de Novo Hamburgo, Dona Liana é ela que nos escreve. Ô, Dona Liana, vai dar separação aí, Dona Liana. Não é o que nós queremos para a senhora. Então, repensa a sua vida. Pelo menos, botem lá uma regra. Como eu costumo dizer aqui no Ilena, faça o checklist. O checklist é isso, isso. Ó, sete horas da noite, vamos para casa, vamos cuidar dos filhos, vamos fazer alguma coisa. Me ajuda a botar o lixo para a rua, vamos arrumar a cama junto, vamos fazer alguma coisinha, uma comidinha. Quer dizer, tu sai, quebra o jogo para tentar viver uma vida normal, porque é difícil isso. É muito difícil. Porque por mais que tu... Vamos entender assim, mas seu Pedro, nós temos uma condição financeira para pagar a doméstica, para pagar o arrumador que vem fazer, mexendo em casa, a casa está limpa. Tá, tudo bem. Que bom para a senhora. Agora vamos entender assim, ó. Chega em casa e diz, seu marido, eu quero um drink, mas eu quero que tu me faça o drink. Saia do contexto profissional. Porque o que ocorre, Isa? Tu pega os problemas do dia, vai para casa, o que tem em casa? Os problemas do dia da empresa, das dificuldades, da competição. De uma certa... Tu dorme com que cara, Isa? Cara de calculadora, né? Cara de cifra. Olha para tua mulher, tu vê ali a colega rançando ainda. Ou a despesa, né? Ou a despesa também. Olha para o marido, o que que tu está vendo? Nem levantou o pirulito. O pirulito caiu, caiu lá no chão e quebrou. Porque aí vai ter clima para onde? Estou falando aqui bem claro, gente. São problemas que ocorrem em quê? Na sua casa, na minha, na onda de todos. Facilita para ver. Facilita para ver se você não fizer as pequenas coisas de uma casa, de uma casa, de uma família, para ver onde é que vai dar. Tu tem que sim, tem que ver o pátio, tem que ir lá no canto, tem que apertar um parafuso. A gente faz isso aqui em todo momento, aqui no Ilê. E tenta cuidar mais ainda. Tem as pessoas envolvidas. Quem tem filhos nem se fala, porque tem que compartilhar aquele momento, rir, brincar, passear na pracinha, ver um desenhinho com filhote. É isso que se faz uma família. Então o dinheiro é bom, mas nem para tudo, não é isso? Tem coisas que o dinheiro não compra e uma delas é essa. Mas está aí a minha dica, a minha orientação, para você que quer cuidar de especiais com a família, proteger, né, gente? Porque sabe que isso muitas vezes é assim, o seu Pedro, eu fui engolido pela minha própria ansiedade. Eu fui engolido pelo meu próprio desejo. São casos assim, né? Desejo de vencer. Tu vences. Aí o que que tu perdeu? Perdeu a coisa mais nobre da tua vida, que seria a família. A gente vê muitas pessoas lá. Muitas pessoas aí que passam por essas dificuldades, a torto e a direito, uma vez atrás, uma vez na outra. Então são coisas assim, gente. A gente tem que cuidar a todo momento, né? A todo momento tem que estar cuidando. Cuidando sempre, para que não haja essa interrupção. E a gente não tem que saber nem sequer o porquê, né, Isa? Então não vá. Olá, Pedro de Oxum. Me chamo de mãe aflita, dona Isa. Dona Isa, meu filho está passando por dificuldades no trabalho e no casamento. Ela é uma pessoa muito... Ele é uma pessoa muito boa, impulsiva e violenta. Ai, meu Deus do céu. Gostaria de saber o que a sexta-mafaz vai passar. Qual a orientação que deve fazer urgente? Agenda o horário e vem conversar conosco, Isa, por favor. É, porque... Ai, falou nos elementos aí, explosão, né, Isa? Pois é, mas aqui tem um contrassenso, né? Porque ela diz, é uma pessoa muito boa, mas é violento e explosivo. Então, tem dois pesos e duas medidas. Claro que ele deve estar violento e explosivo. Primeiro, pela personalidade dele. E segundo, pela aproximação de obsessores. Bom, tá aí a dica da Isa. Uma energia ruim com ele. É verdade, olha aí o caso dessa amiga. A Isa me coloca que a mãe está preocupada, que o filho é explosivo. Inclusive, agora a Isa, olha, que me passa que isso é obsessão. Ele está sendo obsediado por questões espirituais. Lá o espírito, lá o maior penado, o maior penado, eu já chamo isso. Está pondo em risco a família dele. Mãe, não espera que ele acorde, que ele vai vir aqui no pelo. Não, faz a sua parte. Mãe, pai, vó. Tu tá vendo que existe um problema com o filho. Toma esta atitude. Liga a senhora, o senhor que é interessado. Agenda o horário e vamos conversar. Isa, eu vejo muitas mães. Ah, se eu for falar para o meu filho, ele me lê. Por causa dos negócios, por causa da vida pessoal dele, por causa do meu neto. A gente esquece. Pessoa que vive um momento turbulado, A última coisa que ele vai entender é que uma mão esticou-se lá para ajudar ele. Esquece, ele não vai vir. Não vai vir. Quem tem que fazer isso é você que está me assistindo. É o pai, a mãe, a tia, o vô, a avó. Que está vendo o problema se criar e quer que o filho, o neto tome uma ação. Esquece, não vai acontecer. Essa ação vem de vocês, tá? Então liga para o nosso 3320 250. Lembrando sempre, sempre traz uma foto. Uma foto. Ah, seu Pedro, eu não sei a fatia de papel dele, mas tem lá do Facebook. Já vai, salva no teu celular. Porque é importante isso. O nome completo e uma fotinho que pode ser tela das redes sociais sem problema algum. Até melhor, né, Isa? Que é mais atualizada, né, Isa? Sim, sem dúvida. É bem melhor. Não adianta esses dias que me trouxeram tanta coisa que não resolve muito, tá? Mas tem que trazer o que é importante. Uma foto. A roupa, seu Pedro. Se a gente abrir um trabalho, depois a gente solicita, tá? Mas primeiro passo é consulta, não é? É consulta, vamos observar isso e fazer bem feito. Tá bom? Então vamos dando sequência. O programa tem mais WhatsApp. Roda o WhatsApp para mim. Olá, boa tarde, Pedro de Oxumbo. Boa tarde. Eu gostaria de saber sobre a minha saúde, assim, sabe? Estou muito ruim de saúde. Meu nome é Ana Paula Rodrigues. Trabalho de nascimento é 6 do 8, 7 e 8. E ultimamente eu ando bem ruim de saúde mesmo. E eu tenho a minha filha também, Carolina. Que ela anda, assim, brigando muito comigo, né? Muito revoltada, tudo. Bom, primeiro vamos pegar no teu caso, tá? Que é o mais importante. De fato, vejo problemas de saúde. De fato, vejo problemas de fragilidade sua emocional e espiritual. De fato, te vejo uma mulher pedindo socorro. Sim. A questão da filha, eu vou te ser bem franco. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Tu vens aqui e a gente vai buscar uma solução. Agora, uma mulher com um jovem, novíssima, pelo amor de Deus, está sofrendo problemas de saúde, de perturbação, de fragilidade, então nem se fala. Minha querida, tem que cuidar, né? Tem que se cuidar. Acho que tu não pode ficar vivendo essa roda-viva na qual tu vive hoje. Tem que sair dessa situação. E tu pode, minha amiga. E tu pode. Quero te ajudar para isso. Tu vai ligar para o 332250. Te esforça. Vem fazer a consulta. E eu me proponho a me esforçar e te auxiliar. Porque tu vê pessoas assim, Isa, de mãos atadas, de mãos amarradas, e não conseguem chegar a lugar algum. Ou melhor, o lugar já está ali, né, Isa? Preparado, né? É o buraco, é a desilusão, é a decepção, a doença. E o que vai gerar isso? Minha amiga, mudar, mudar, mudar. Vamos se preocupar com isso. Vamos se preocupar com isso. Aí está dando a nossa dica. Aqui a gente recebeu outra cara. Tinha com o Pedro. Ela disse, Pedro de Oxum. Estou muito feliz. Fui aí falar contigo alguns meses atrás. Tu fez um trabalho de caro. Mas o seu Pedro demorou, mas deu certo. Estou casando, seu Pedro. Resolvi o meu problema. Bem que o senhor falou que o meu problema era o tal do karma. Eu sei quem é ela, Isa. Ela me coloca aqui, Isa, que a vida inteira ela passou desmanchando macumba. Até o dia que chegou a canulele. Aí o senhor Pedro, eu não desmancho mais macumba. Virei mais macumbeira que o senhor. E eu disse, aí joguei para ela. Sim, mas o teu problema não é macumba. O teu problema se chama karma. Que aí tu vai desmanchar 500 macumba e nunca vai dar certo. Vamos trabalhar teu karma. A gente trabalhou e está aí a resposta da nossa amiga, né, Isa? E de tantas outras. Gente, quando a gente fala de karma afetivo, e eu estou falando aqui dando uma atitude para vocês, tá? Karma afetivo é o que eu chamo de uma agulha no palheiro, sabe? É detalhista, é extremamente difícil tu observar que é um problema karma. E a maneira de solução. Por isso que dentro do ILEI a gente tem uma projeção de no mínimo 6 meses. Agora 6 meses, ILEI, com algo que tu tem certeza que vai funcionar para a tua vida. E te dá um mês, mas tu não sabe? Eu prefiro 6 meses, tá? E coloco isso na cabeça dos meus clientes. E aí as respostas vêm e a gente fica muito feliz com você. Olá, Pedro de Oxiú. Meu marido está completamente desequilibrado. Ele está com problema no trabalho. Volta para casa agitado e não consegue dormir. O que os búzios dizem? Se ele está com problema espiritual, na verdade está carregado a horrores, tá? Se o coitado do vivente chega em casa, tu vê ele com os olhinhos assim de noite. E a mulherada vê isso, hein? A minha esposa lá, quando olha para mim, o que ele está tendo? Está bem? Me acorda ainda. Está bem, hein? Me acorda para perguntar se eu estou bem. Por quê? Porque muitas das vezes a perturbação chega a tal nível que ela é visível para quem está do lado. Sim, seu marido está extremamente carregado. E outra coisa, estou vendo coisas, probleminhas de saúde, Isa, por favor. Não gostei do que vi, hein? É. Concordo com o senhor, muito negativo, com uma energia ruim, fragilizado. E aqui eu não vejo, pai Pedro, a presença de obsessores, mas vejo ele muito cercado pelo povo de rua. E isso me parece coisa que foi mandada. Então, tem que dar uma olhada nisso antes que dê problema maior. Daí a dica, então, para você que quer agendar o teu horário, lembrando sempre que no horário do programa tem desconto na consulta especial, tu liga para o 3320-250, agenda o teu horário. Em Porto Alegre e São Leopoldo, você pode fazer uma teleconsulta e aos sábados, atendimento normal. Liga e agenda o teu horário que estaremos à sua disposição. Bom, isso é importante, gente. E falando um pouquinho sobre o EBO, Isa, muita gente me pergunta se o EBO já terminou. Não, o EBO não terminou, o EBO é um trabalho de ano. O EBO é excelente, não só para uma situação, ele é excelente para várias situações, de família, negócios, saúde, amor. Ele é muito bom, Isa. Ele é muito bom mesmo. Então, eu recomendo sempre para as pessoas que o EBO é um dos melhores trabalhos. É a maneira mais tranquila, mais barata, né, Isa, da gente cuidar uma pessoa o ano inteiro. Porque eu vou ser bem franco com vocês, gente. Eu não acredito naquele trabalhinho imediatista, sabe? Que tu vai lá, fez, tá pronto e deu, tchau. Não. Eu gosto de cuidar das pessoas, mesmo elas não podendo estar aqui. Eu gosto de lembrar dela toda semana, todo mês. Que ela vem uma vez por mês, fico lembrando até do meu amigo empresário de São Paulo, que vem a cada 15 dias de Porto Alegre fazer o EBO dele. Cada vez mais feliz. Feliz por quê, gente? Porque a pessoa se dedica, ela se sacrifica em algum momento, não é, Isa? Olha, eu venho de São Paulo para Porto Alegre, faz o EBO. Mas estou muito feliz. Essa semana ele já esteve aqui no ELE conversando comigo. Ele me deu boas notícias, não é, Isa? Boas notícias, ele disse, bom, não era isso que tu queria? Não era isso que nós trabalhamos então para te auxiliar na tua vida profissional? É. Então tá aí, vem agora, vamos trabalhar, baixa a cabeça. E ele está muito feliz e eu mais ainda. Que, olha, gente, vale a pena. É gratificante, né? Tanto para a Isa quanto para o Pedro. É gratificante quando a gente vê o que nós fizemos aqui. Agiliza, sim. Bom, quero lembrar a todos, gente. Agendamento da sua consulta no nosso telefone, interesse televisivo, te dou 50. Agenda, vem para o sábado. Bom, agora eu vou chamar a Santa Clara. Vamos lá, gente, tá? Vamos lá, vamos pedindo para a Santa Clara. Muita luz, muita proteção, muito axé. Respira fundo. Traz coração. Fica lendo energia do bem. Dá aquela vibe do amor para você, para a sua família. Então vamos entender, gente, que é muito importante isso. Esses cuidados, essa preocupação que nós temos com a vida pessoal, a vida profissional e tantas outras coisas. Bom, programa Algo Mais de hoje está encerrando. A gente volta, claro, amanhã aqui na sua TV Pampá. E a gente encerra o programa hoje com um beijo do Pedro. Tchau, tchau, Isa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu vou nos beijos de um beija-flor.